Se você chegou até aqui, é porque você está interessado em definitivamente passar a ter lucro com anúncios. Você está cansado de rodar campanhas e não ver resultado. Você quer finalmente fazer vendas e obter lucro através dos anúncios. E mais, você quer vendas imediatas. Não daqui a seis meses, um ano. Vendas agora. É possível, Silvio? Sim, é possível. Para isso acontecer, você precisa ter nas suas mãos um plano passo a passo. Ou melhor dizendo, você precisa ter um método validado. Você não pode mais continuar tratando seus anúncios como loteria. Acerta um, erra dois, acerta dois, erra quatro. E o dinheiro se vai, chega no final do mês, ROI negativo. Aí você culpa o mundo, você fica culpando o Facebook, você diz que marketing digital não funciona. Saiba que tudo que está faltando para você é apenas um direcionamento. Existem pessoas que conseguem há anos ganhar dinheiro e viver de anúncios. Qual o segredo dessas pessoas? Consistência. Isso mesmo, consistência. No marketing digital, você precisa ter consistência. Você precisa acertar mais do que errar. Simples assim. Todas as suas campanhas dão lucro, Silvio? De certa forma, sim. Eu só erro na fase de teste. E a diferença é que meu tempo de resposta é rápido. Assim, eu não escalo prejuízo e não boto dinheiro no que não funciona. Como você vai ver no passo três do meu método. Eu só consigo bons resultados porque eu sigo à risca um método antifalha. E é isso que eu quero ensinar para você nesse curso. Porque sem um método, tudo que a gente faz não passa de mera aventura. Olha essa imagem aqui abaixo. Ela resume o método utilizado por pessoas consistentes. E é esse método que eu ensino. Nessa imagem, nós temos um ciclo de cinco passos que garantem a perfeita execução de uma campanha de anúncios. Isso que eu chamo de um método antifalha. Que garante que você não vai queimar etapas e vai principalmente controlar a sua ansiedade. Você vai passar a respeitar etapas. Você vai ter um processo de criação de campanhas. Deixa eu explicar para você rapidamente então como funciona esse método. São cinco passos. O primeiro passo trata da estratégia. Qual a estratégia você usa hoje no seu negócio? Saberia me dizer? Aqui começa o problema da maioria das pessoas que anunciam no Facebook e não tem resultado. Não tem uma estratégia clara definida. Simplesmente fazem anúncios aleatórios que não se encaixam numa sequência lógica traçada dentro de uma estratégia de negócio. Isso é loteria. Isso é rasgar dinheiro. Para você ter uma ideia, eu passo um dia planejando uma campanha que eu levo três minutos para montar no Facebook. E o que eu vejo é a maioria das pessoas clicar em criar campanha e aí abre lá o assistente de campanha e a pessoa fica escolhendo qual objetivo de marketing vai usar. Isso está errado. Por isso um módulo inteiro dedicado à estratégia. Para você não errar mais por falta de estratégia. Segundo passo. Configuração de toda a estrutura de anúncio. Gerenciador de negócio configurado redondinho para você não ficar na mão durante a execução da sua campanha. Pixel, eventos, conversões personalizadas, públicos, tudo. Tudo configurado. Agora veja bem. Não é sair fazendo configurações aleatórias. Aqui são configurações para botar em prática a estratégia traçada no módulo 1. É um checklist para sua estratégia rodar perfeitamente. Percebe a diferença? Terceiro passo. Criar e testar campanhas. Quando você chegar aqui, você vai saber exatamente o que fazer. Vai direto e com clareza. Agora tudo o que você precisa fazer é validar os públicos e os criativos. E tem método para isso. Existe um método para pouco orçamento. Um método para muito orçamento. Não importa. Toda campanha sempre nasce como um teste. Então você vai aprender a testar. Existe dia e horário melhor para começar uma campanha? Quanto eu devo usar de teste? Por quanto tempo? Tudo isso você vai descobrir nesse módulo. Como eu testo posicionamentos? Como que eu testo público, criativos? Tudo sobre teste no passo 3. No passo 4 é a análise e otimização dos dados. Esse é o módulo mais importante. Veja bem. Marketing digital é um marketing orientado a dados. E os dados estão contidos dentro das métricas. E é muito importante você saber ler essas métricas. Algumas pessoas até sabem fazer uma boa campanha estruturada. Mas quando dá certo, não sabem por que deu certo. E quando dá errado, não sabem corrigir o problema. Porque não sabem ler e interpretar os dados das métricas. E veja bem. Não são só as métricas. O Facebook tem gráficos e o Analytics que você precisa saber inspecionar. Seguindo em frente, o quinto passo. A campanha passou no teste? Beleza. Agora vamos escalar essa campanha. Mas de que forma? Quanto? De quanto em quanto tempo eu posso escalar? Como eu vou escalar essa campanha sem correr o risco de prejudicar seu desempenho? Existem três formas de escala. Qual é a mais adequada para a minha campanha? E se a minha campanha parar de dar resultado? Como eu vou saber se é a fadiga do meu criativo ou se é o meu produto que já saturou? Bem meu amigo, esse é o método. Ele serve exatamente para responder essas perguntas. Eu não quero que você entenda de tudo isso agora. Só preciso que você saiba que existe uma maneira de você tirar o elemento sorte da jogada e passar a ser consistente com os seus anúncios. Se é só a consistência que está impedindo você de alcançar o seu objetivo de vender pela internet, vamos resolver isso aí. Se isso faz sentido para você, eu vou te propor um desafio. Você tem sete dias para testar o método. Se você não gostar, se você se arrepender, basta dar um clique no botão que a Hotmart devolve todo o seu dinheiro para você. Não vou fazer nenhuma pergunta, não preciso mandar nenhum e-mail. É só clicar no botão e todo o seu dinheiro volta para você. E mais, eu acredito tanto nesse meu método que eu vou te dar uma garantia extra. Vou deixar o meu WhatsApp disponível para você me chamar caso você não consiga resultado em 30 dias. Se eu não conseguir te ajudar, eu te devolvo o teu dinheiro em dobro. Top esse desafio? O botão está aqui embaixo. Te vejo na área de membros, onde eu vou te ajudar a fazer vendas imediatas. Até lá!